Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, os bares, as ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E uma honra nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar E a fogueira tomeu o coração Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Sofro e morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim de sante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Felipe Lucena Pra gente tomar uma Dois Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco Pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você Não me esqueceu Que a solidão Não doeu só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eita pra gente tomar honra E essa daqui Foi a pedido dele Essa foi a pedido do caseló Passou da conta O beijo O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Canta comer Sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Chorará Meu filho Escuta bem esse recado Lipe Lucena Pra gente tomar honra Tô lutando Contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Embora Pensando Pensando Que a voltar Você Bota Um ponto Final Eu só queria Chamar Tua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora Tô chorando Sentado No chão Quem é Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco Entre nós Tô lutando Contra essa vontade De ligar De ligar Digitei teu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Te mandei Embora Pensando Que a voltar Você botou Um ponto Final Eu só queria Chamar Tua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora Tô chorando Sentado No chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Pra gente Tomar um Eita top play Essa daqui Toca no coração Não toca top play A gente já não fala Mais de amor A gente já não liga Mais pra nada Você não sabe Mais a minha noite Se chega o cedo De madrugada Você já não é mais Como era antes Teu corpo já não quer saber Do meu Você não sabe mais Dos meus problemas E não me deixa Resolver o seu Não deixe tudo Terminar assim Eu sei que ainda Existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender Que a vida Não tem graça Sem você Sem você Eita top play Havia mais Havia mais desejo Em seu olhar E aquele nosso beijo Apaixonado Uma vontade louca De se amar E agora Tudo isso Está morrendo O que era lindo Já não tem valor Você com essa Sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo Tudo se acabar Assim Eu sei que ainda Existe amor E não vale a pena Tente entender Que a vida Não tem graça Sem você Que a vida Não tem graça Sem você Que a vida Não tem graça Sem você Estamos juntos A torpe Essa É pra gente Tomar uma O caneta de ouro A torpe Estamos juntos Sempre Só quem gostou Dá um gritão aí Boa demais Boa demais Eita Chico A senhora Brunão Não chora não Brunão Não fala nada Deixa tudo assim Por mim Eu não me importo Se nós não somos Bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal Não Noites e dias se completam O nosso amor e hoje é eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena Que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior Ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Sei que você pensa em me deixar Eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso Eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar O seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de retomar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Jô, bom demais Jô, bom demais Jô, bom demais Jô, bom demais Essa daqui é o sucesso do nosso eterno GD Nosso eterno Gabriel Diniz É que delícia quer te ver de pouca roupa É que delícia quer beijar a sua boca É que delícia quer te ver embriagada e suave De amor 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 Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu E sem nação de excitação É um tesão te ver assim Toda pra mim Amor Amor E já dovi o todo no seu corpo Amor Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo Amor 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 Fazer amor comigo Falar, seria covardia ir embora Sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o que falar Depois de tanto tempo juntos você vai deixar voar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra ler que tudo é nada sem isso Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer O nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever E não venha inventar o que falar Depois de tanto tempo juntos você vai deixar voar Será que pensar que agindo assim o amor irá mudar É tanto ainda pra ler que tudo é nada sem isso Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Bom demais meu amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Isso daqui é uma agente do mal Oh coisa boa Boinha Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer É saber qual seria o meu pesadelo Se não há dúvida seria o meu Seria acordar e estar com você Chega a dar temer, ter um mal na vida Que amar demais não suporta o abrir Se unge demais faz a gente sofrer Mudando de assunto você tá tão bonita Que cheiro gostoso que eu sou E se eu te contar você não acredita Se eu tava brigando eu não lembro o porquê Solta a voz Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Minha maneira de querer Pra que brigar se o amor é isso Agora se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem em você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu não lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Minha maneira de querer Pra que brigar se o amor é isso Se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Minha maneira de querer Pra que brigar se o amor é isso Pra que brigar se o amor é isso Agora se eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto você tá tão bonita Aê, bom demais, bom demais Vem pelo Senna Pra gente tomar uma, dois Cantando meu irmão Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho de tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Que eu fui ao volto da sua traição Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi Mas já decidi Eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer Nem pelo mal Nem pelo bem Eu morro mais E você sofre também Chora, menino Chora, menino Meu patrão Henrique Cavalheiro Pra tomar um monte Chora, menino Bota sentimento, Marcelino E pensar em você E pensar em você Minha obsessão Dói meu sentimento E fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido Me querer amar e não ser correspondido Eu parei de brincar Eu parei de correr Eu parei de correr Deixei meu cavalo bom adoecer Por causa de grada que só me destrói E esse sentimento que só me corrói As pegadas e boi Eu larguei de mal Deixei meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaquejada Ontem eu era o rei Hoje eu não sou nada Choraná Meu Piel Camarote Meu patrão Felipe Cavalcante Esse é do nosso eterno caravé Limpe, Luciana, pra gente tomar uma, dois Você entrou na minha vida Como estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flamboyant É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira E de repente fez verão Pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem o encanto de sereia E tem o brilho no olhar É como a noite em luarada É como estrelas lá no céu Como cantada passarada Meu gostoso pão de mel É como a noite em luarada É como estrelas lá no céu Como cantada passarada Meu gostoso pão de mel Tô no peco sem saída Já nem sei pra onde vou Entreguei a minha vida Me perdi Me perdi de tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abra os braços e vem correndo Que eu estou a te esperar Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abra os braços e vem correndo Que eu estou a te esperar Eita meu seu fone Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Mas dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ir embora A sua agra de paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Pra tomar uma Olímpia do Céu Bom demais! Lipe Lucena Pra gente tomar uma Dois Lipe Lucena Estou tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Ser ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros Se eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço Meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito Eu vou trazer você pra mim E como prêmio Eu recebo o teu abraço Subornando meu desejo tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Cobre coração Sempre escapo da ternura Quem dera ser um peixe Para rir teu límpido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Boa noite Boa noite Barulhos Até o fim Cara a cara Abenço Abenço E viver Para sempre Dentro de ti Boa noite Boa noite Essa daqui eu vou oferecer em especial Ao meu amigo irmão Paulo Calcinha Que foi ele que me apresentou Essa música tão linda Escuta aí Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância Das lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Chora cachorrão Chora Fernandão Rodrigo Vox A gente vai tomar um amor Nunca teve amor Não sentiu Não sentiu o amor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Não existiu Sinceramente Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Eu não sei dizer Não sei dizer Você está Na sombra do olhar Tensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei em te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar O que eu já sei O que eu já sei Diz pra mim Diz pra mim Sobre você Você está Na sombra do olhar Tentei em te guardar Mas foi melhor assim Mas foi melhor assim O que eu já sei 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 Respira fundo Respira fundo Respira fundo Eu tenho muito prazer Talvez você não consiga entender Mas eu melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim Tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já te vejo demais Eu tentei ser na sua vida Alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante De prazer Então me diz O que é amor pra você Até agora Não consigo entender Se eu for E o que muitos procuram Então me diz O que é amor pra você Quantos corações Você vai ter que brincar Quantos eu te amo Você vai desperdiçar Com esse amor Aqui na sua frente Então me diz O que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida Alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante De prazer Então me diz O que é amor pra você Até agora Não consigo entender Se eu fui O que muitos procuram Então me diz O que é amor pra você Quantos corações Você vai ter que brincar Quantos eu te amo Você vai desperdiçar Com esse amor Aqui na sua frente Então me diz O que é amor pra você Me diz O que é amor pra você Quantos corações Você vai ter que brincar Quantos eu te amo Você vai desperdiçar Com esse amor Aqui na sua frente Então me diz O que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Pra gente tomar um Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz sede Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a hora Quanto tempo demora Eu poder ficar louco É só você É só você e mais nada É só você e mais nada Aceito esse amor Milateral Você e mais nada Sem ele eu fico mais Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Com vocês Letícia Bássio Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz sede Mesmo querendo fugir Quando eu tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando a hora Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor Esse amor Milateral Você e mais nada Sem ele eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você Sempre foi você O fantasma do meu coração Livre do Senado Letícia Bássio Bora torplê Vamos tomar uma E essa daqui Pra gente encerrar Pra gente tomar uma É do nosso eterno Reginaldo Rossi Vamos tomar uma Ajuda Solta a mão Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Quase todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas vou usar Dizem que o seu coração Voa mais que a minha Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu amor Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver Outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz está aumentando Moça linda Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Pra um rapaz Da vergonha de dizer O que disseram de você O que disseram de você Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Dizem que o teu coração Flipe Lucena Pra gente tomar uma Gol Bora e CDs O cara das bandas Flipe Lucena 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto